Olá, eu fui convidada pela Abramos para cantar duas músicas especiais para mim. A primeira se chama Alma Água, que é minha, com Daniel Lopes. E a segunda se chama Dia Branco, do grande Geraldo Azevedo. O corpo veste a alma água, lava a roupa da estrada, despe a tua, assina a vento, sopra a menina no parar. O corpo veste a alma água, lava a roupa da estrada, despe a tua, assina a vento, sopra a menina no parar. Passo a passo, tudo passa, passo a passo, nada é teu, se nem a vida foi lhe dada, do fim devolve o que viveu. Passo a passo, tudo passa, passo a passo, nada é teu, se nem a vida foi lhe dada, do fim devolve o que viveu. Passo a passo, tudo passa, passo a passo, nada é teu, se nem a vida foi lhe dada, do fim devolve o que viveu. Caminho, caminho e pede pra passar O tempo, o medo que te rende, o caminho te abrirá Caminho, caminho e pede pra passar A pele, o peso que te prende, o caminho te abrirá Caminho, caminho e pede pra passar O tempo, o medo que te rende, o caminho te abrirá Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto, esse tão grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Pro que der E vier Comigo